E como é que a imprensa vai ter liberdade? Nós não estamos na Venezuela. É por isso que eu votei contra a homenagem a um ditador criminoso, que é o Madruga. Ditador, criminoso, criminoso, que é o Madruga. Seu Madruga se perturba em cima do chapéu Quando ouve falar em aluguel Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha Quando o que tu chama ele diz entalha Mas seu Madruga é boa gente E assim vive contente Sem na vida perder a fé Quem sabe um dia de repente Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer